Música Mais de 15 mil netbooks foram entregues pelo governo do estado para 431 escolas da rede pública estadual. Os equipamentos serão utilizados para a finalização de dois programas que já estão em andamento, laboratórios móveis e um computador por aluno. É claro que nós sabemos que não basta só entregar os equipamentos, nós temos que capacitar os professores para que eles possam bem utilizá-los, na atividade de fim, que é o processo de ensino e aprendizagem, e também nós temos que melhorar a qualidade da internet, para que os professores possam também se utilizar dos objetos de aprendizagem que estão na rede mundial. Na sexta-feira o governador fez a entrega na escola Monteiro Lobato, em Passo Fundo, de 1.020 netbooks e também em Erechim, no norte do estado. O governador destacou a importância destes projetos não somente para os alunos, mas também para os professores. Isso vai representar em torno de quase 30% dos alunos do Rio Grande do Sul que vão estar consagrados com essas ferramentas novas, que não vão servir apenas para os alunos, mas também para os professores. Música 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 Música